Bloco da Sede de Rede Social aqui com o Tenente Saulo, do 17º Batalha de Polícia Militar de Godó. Tenente, dois homens brigando aí, cada um com o facão na mão. Foi conduzido para a delegacia? Com certeza. A gente não pode deixar aqui uma confusão entre vizinhos, né? A gente não sabe a motivação ao certo, mas que possa incorrer em algo maior, né? Então, sendo acionado o copo aqui, a viatura que estava no local prontamente foi atender. Eu estava também acompanhando a situação e um estava ameaçando o outro, né? Então, a probabilidade deles se ferirem ali ou até mesmo se matarem era muito grande. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Quer dizer que a polícia ia falar pra polícia aí, se não chegasse na hora, um dos dois tinha se ferido, né? Com certeza. A característica da polícia militar ia ser ostensiva e preventiva. Então, a gente tem que agir antes que o delito maior aconteça. Recebendo a informação, a gente foi lá e foi tomada a providência e encaminhada à delegacia a parte que foi encontrada no local, no caso que estava com o facão ainda em mãos, né? Desacatou a guarnição também e aí a gente fez a condição do mesmo pra delegacia pra evitar que uma situação maior pudesse acontecer.